Música Estranho... O quê? Na porta do doutor Alfredo tinha um recado. Não bata na porta. Tá aí? O que tem de estranho nisso? Será que ele não quis dizer não bata a porta? Depende do contexto. Ah, mas se eu não bater na porta, não vai ser falta de educação? Pâmela, se tem um recado ali, é claro que não, né? Vamos falar um pouco sobre o verbo bater. Quando for empregado no sentido de dar pancadas em alguma coisa ou vencer alguém, bater é transitivo direto, portanto, não exige preposição. Por exemplo... Quando o sentido for o de pancada ou em algo ou em alguém, ele é regido pela preposição em, e por isso é transitivo indireto, como no exemplo... O motorista freou e bateu no carro da frente. No igual em mais o. Preposição em mais o artigo o. Vale lembrar a diferença entre bater a porta com crase e bater na porta. No primeiro caso, alguém bate a porta para se anunciar. Veja... Antes de entrar no escritório, Marta sempre bate à porta. Agora, quando dizemos bater na porta, significa que alguém dá pancadas na porta. Não para ser anunciado, mas por outra razão qualquer. Vamos ao exemplo. Luiz se distraiu com o celular e acabou batendo na porta de vidro. E ainda temos bater a porta sem crase, que significa fechá-la com força. Veja... Ao sair, não bata a porta. Para finalizar a aula de hoje, trazemos o belíssimo ensinamento do escritor Pavaneto em seu livro Como Vencer o Sofrimento. Convocando-nos à Exaltação A felicidade também se baseia no fato de ajudar os outros a se tornarem espiritualmente realizados, até mais que nós, de preferência. Muitas vezes, ela nos bate à porta convocando-nos à exaltação de alma e nós a expulsamos do nosso meio. Não cometamos jamais esse crime. É muito mais inteligente mudar esse comportamento desprezível e convidá-la a residir conosco, dentro do coração. Fechar aspas. Bem, eu espero que a dica de hoje tenha ficado clara. Bom estudo e até a próxima!